Eu acho que pelo preço 5 de 15,98, o conjunto, duas toalhas de banho, duas toalhas de rosto, eu acho que valeria a pena você levar dois conjuntos. Aí você pode fazer um oriela, pode um estirado, você só tem dois conjuntos feitos, você pode usar da mesma cor ou separar, não sei, fica a sua brincadeira, você vai me dar a brincadeira. 5 de 15,98, tem que aproveitar, assinar o seu nome da nossa aula, se chama mesmo banho, se quiser só TV.com, o preço arrasado. 4 do telefone que tem que fazer com a hora, 1,4,3 e 1,4. 5 de 15,98, tem que aproveitar, assinar o seu nome da nossa aula. 5 de 15,98, tem que aproveitar, assinar o seu nome da nossa aula.